MESIA FOREVA Dizem que vem me sentir Que sou mulher mais forte Essa noite não vai acabar Vais tem que me matar Bela baixa Bela baixa devagar Bela baixa Hoje vai tem que falar Bela baixa Bela baixa devagar Bela baixa Bela baixa Hoje vai tem que falar Jurefico boluzando quando tu gritas Me imagino quando te vejo Seu roupa Dizem que vem me sentir Que sou mulher mais forte Essa noite não vai acabar Vais tem que me matar Vais tem que me matar Oh Vais tem que me matar Oh Oh Bela Baixa um pouco Bela baixa Bela baixa Bela baixa Bela baixa Bela baixa Bela baixa devagar Bela baixa Bela baixa Clemium Music Coisa Doce